E eles andam sobre as árvores, não é? São três, seu Hélio? Já tem uns cinco ainda. Olha o tamanhozinhos. Olha! É um bando! É um bando, já está sendo. Olha! Os macaquinhos. Uma gracinha, não é? É um bando. Meu Deus! Quer te visitar, seu Hélio? É. Olha o tanto! Nossa, são muitos, seu Hélio. Os macaquinhos vão visitar. Eles vão passando de água em água. Olha! Estava bem longe da gente, não foi? Olha só a agilidade que eles têm. Olha a agilidade deles, seu Hélio. Eles que são pequenininhos, né? Olha lá! Olha o tamanzinho deles, seu Hélio. Eles vieram te visitar, seu Hélio. Viu o tamanho? Só que eles passam de boa, né? Os macacos pequenininhos vêm visitar, seu Hélio. O que você está fazendo aí, seu Hélio? Olha só. Olha a folga. Mãe, eles são uma gracinha, seu Hélio. Ui, 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 ui. Olha. Que lindo. Eles vão passando, passando, passando de galho em galho, né? Vai lá para a maca. Levanta daí, seu Hélio. Vamos tomar um banho no rio. Olha que paraíso, olha. Olha só. Olha as nuvens. Olha. Toma banho no rio, seu Hélio. Olha que você é preguiçoso. Olha lá. O casal pegou até o guarda-sol lá. Olha onde o casal está, olha. Olha só. Lá com o guarda-sol. Toma banho, seu Hélio. Vamos. Vamos sugerir. Olha a situação, seu Hélio. Olha a preguiça. Meu Deus. Situação, gente. Pegou a toalha. E mais outro. São muitos. Olha. Vamos lá para o rio, seu Hélio. Vamos. Olha. Esse é pequenininho. Esse é bem pequenininho. Esse é filhote, olha. Procurando a mamãe dele. Olha, amorzinho. Olha, Hélio. E o seu Hélio só de boa. Olha a situação. Jogado, largado as traças. Seu Hélio está largado as traças. Gente, um paraíso. Gente, um paraíso. Olha só. O que mais tem aqui é bichinhos, olha. Vou lá no rio, seu Hélio. Vai lá no rio, seu Hélio. Vamos. Vamos. Vamos no rio. Tomar banho. Vamos, seu Hélio. Gente, olha só o paraíso. Olha o tanto de bichinhos que nós temos aqui no rio. Olha. Olha as nuvens. Como o interior é calor. Olha. Olha. Tem mais uns bichinhos ali. Vendo? Aqui chama-se Ilha Solteira. No interior de São Paulo. Olha, gente. Natureza. Olha que paraíso. Olha só. Como é que é quente esse lugar, gente. É quente. Mas pense no lugar quente no interior de São Paulo. Lá os barcos. Ali é um quiosque. Seu Hélio desmaiado lá. E eu chamando ele para ir para o rio. Vamos, seu Hélio, para o rio. Seu Hélio desmaiou. Depois que ele comeu a marmita. Depois que o seu Hélio comeu a marmita. Desmaiou. Seu Hélio. E o bando de macaquinhos veio visitar o seu Hélio. Mais um, seu Hélio. Olha. Nossa. São muitos, seu Hélio. Olha. Olha, seu Hélio. Seu Hélio, os macaquinhos. Vem te visitar. Tu viu tanto, seu Hélio? Meu Deus. Gente, isso aqui é o interior de São Paulo. Olha. Vem mais. Aquele ali é grandão. Olha. Olha o tamanho desse. Mais um, seu Hélio. São muitos. Olha. Meu Deus. Olha, seu Hélio. Os macaquinhos passando. E o seu Hélio de boa. A situação do seu Hélio. Olha. Que lindos. Só no interior de São Paulo mesmo. Para encontrar uma natureza linda dessa, gente. Olha. Em Ilha Solteira. Interior de São Paulo. Aqui, gente, ele chama de prainha. O rio, para eles, é prainha, tá? Tem os quiosques ali. O restaurante está fechado. Seu Hélio desmaiado. Vou gravar você um pouco. Vamos lá no rio um pouquinho. Está linda a filmagem, seu Hélio. Olha. Deixa eu gravar você um pouquinho. Então, levante, seu preguiçoso. Está em outro minuto já. Se você acabar com o meu vídeo, eu vou te bater. Manda um beijo aí, pessoal. Gente, gravando o seu Hélio, depois que ele comeu a marmita. Pense no bicho preguiçoso. Eu quero ir lá no rio, me banhar. E o seu Hélio aí, os macaquinhos vêm nos visitar, seu Hélio. Vamos lá no rio, seu Hélio? Está uma delícia. Gente, pense num lugar maravilhoso, descanso total. Depois que o seu Hélio comeu a marmita, desmaiou. E eu quero ir no rio, me banhar. Vamos lá, sua Hélio? Vamos se banhar? Quer o quê, dona Jélio? Me banhar, porque mergulhar... Mas não dá para se banhar, não, já. Se você pisar ali, vai ficar vermelho de terra. Porque mergulhar, eu não sei. Eu não sei nadar. Então, eu só sei me refrescar, na verdade, gente. Estavam aqui do nada. Vem para cá para gravar aqui, olha. Estavam aqui, olha. E do nada apareceu os macaquinhos. Já passaram tudo, olha. Falou tudo para lá, os macaquinhos. E é um bando. São muitos e muitos e muitos, gente. Pense num lugar tranquilo e maravilhoso. Onde você pode descansar. Gente, maravilhoso esse lugar. Passou uns 10, seu Hélio. Macacos. Macacos sagui. Pique bem pequenininho, você viu? Mas é uma gracinha. Agora acabou. Mas, olha, passou tudo. Foi tudo para lá, olha. Nossa, gente, natureza. É no interior de São Paulo. Vamos lá se banhar, seu Hélio. Vamos? Já deu 10 minutos, minha gente. Vamos se banhar? Eu gosto de... Olha, tem pessoas que falam que eu pareço um peixe. Que eu gosto de água, seu Hélio. Você gosta de água e de pedra, né? É. Não, porque assim, como está calor... Sério mesmo, gente. Aqui no interior é muito quente, muito quente. Deve estar uns 33 graus. E um rio desse gostoso, você quer o quê? Se banhar, né? Pense num lugar quente no interior de São Paulo. Mas muito, muito quente, muito gostoso. Vamos lá, seu Hélio. Vamos se banhar? Cadê a vara, senhora, que você falou que ia trazer para a gente pescar? A vara? É. Está lá no carro. O seu Hélio traz a vara e lá mesmo ele deixa. Ele tem coragem nem de tirar a vara para a gente tentar pescar. Tem duas lá. Tem uma para mim e uma para você. Então, para a gente pescar. Vamos pescar, seu Hélio? Vamos, preguiçoso? Vamos? Bora lá? O rio? Bora. Bora. O rio? Bora. Gente, pense num lugar gostoso, maravilhoso. Manda um beijo e acabou o vídeo. Ó, Ilha Solteira. Peraí, cara. Gente, você viu? Nós terminamos de comer uma marmita. Que eu fui lá no carro buscar pro seu Hélio. E ele desmaiou aí, ó. E os macaquinhos vêm passando. Eu comecei a filmar. Aqui é Ilha Solteira. Não é Ilha Bela, não. É Ilha Solteira. Interior de São Paulo. Um lugar onde você pode entrar, relaxar. Tem os quiosques que custam 50 reais, tá? E de aporão tá mais barato. Tá 35 reais. Né, seu Hélio? Beijo, meus amores. Casal praiano curtindo um pouquinho do interior. Muito gostoso, gente. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Casal praiano. Beijo. Vou lá pro...